Gente, olha que lindo. É aquilo. Uma casa bem cuidada, organizada, é tudo, capricho, organização, sempre limpo. Olha que lindo. O hall de entrada, aqui a mesa de jantar, que é tudo junto. Isso aqui é a casa da minha sobrinha, farmhouse, em Boston. Ela é muito dedicada, caprichosa. Ela e o marido, né? Eu já tenho vídeo no meu canal, no casamento dela, que eles casaram na pandemia e fizeram a festa o ano passado. Olha que lindo, olha. Parece uma casa de boneca. Tudo muito bom gosto. Ela tem um canal no YouTube também. Eu vou colocar aqui. Olha que linda. A casa dela é toda farmhouse. Olha que delicadeza os eucaliptos. Tudo maravilhoso. Agora eles estão fazendo um shade lá, que é pra guardar as coisas, né? Lá fora. Aqui é um dos banheiros. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui eu fazendo vídeo. Aqui o home office do marido e dela, quando há necessidade. Aqui esse quarto maravilhoso, que é de visita. Olha. Aqui outro banheiro. Tudo estilo farmhouse. Olha que lindo. E ali do lado tem os vizinhos, que tem uns pôneis. Olha que maravilha. Que delícia. Tem os pôneis e também tem cabritinhos. Essa casa é o basement. Olha lá os cabritinhos. Essa casa tem o basement. Tem esse andar. E o andar de cima. Olha que lindo esse quadro aqui. É de Vermont. Ó. A noite ele muda. Ó. Corredor. Que é pra ir pro segundo andar. Tudo. É uma propriedade farmhouse, né? Aqui o outro lado, o outro vizinho. Lindo. Maravilhoso. Olha as hortências. Ela colocou pedrinha todinha. Gente, olha isso aqui. É um dormente. Embaixo da televisão. Ficou lindo. Olha. Tudo tem detalhe. Tudo é um detalhezinho. Tudo muito lindo. É isso aí, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E deixar o seu like. Aqui é a rua principal que chega na casa dela. Um beijo no coração de vocês. Olha. O micro-ondas é embutido. Já é embaixo. Não é mais em cima. Ela é mel style. Sigam ela também. É muito legal. O canal dela é Lifestyle with Mel. Mel de Melissa. Porque ela faz os vídeos maravilhosos dela. Ela dá um monte de dica. Ela ensina. E é muito bom. Beijo no coração de vocês. Me sigam e sigam minha sobrinha também. Beijos.